Oi gente, oi! Gente, tá começando mais um vídeo no canal Já começa a se inscrever no meu canal Se inscreva, deixa seu like Me siga no Instagram, viu? Que é muito importante Hoje o vídeo de hoje vai ser fazer uma tour pelo meu apartamento, entendeu? Que é o apartamento que eu tô ficando aqui em Londres Agora eu vou soltar a vinheta pra vocês, bem garotinha Então gente, aqui é um apartamento muito bonitinho, bem arrumadinho É na avenida bem conhecida aqui, que é Edgar Ward É... Tipo, aqui na avenida tem tudo perto Mercado, tem farmácia, tem correios, tem tudo Aqui nesse apartamento, só que geralmente aqui a gente subtroca muito de apartamento Porque você acha melhor, você acha mais barato, você acha um lugar melhor pra ficar e tudo E é tipo isso, como a gente é turista, a gente aluga por semana Até por um B&B você consegue alugar o negócio Tipo, bem legal E vou mostrar pra vocês o apartamento Que eu comprei algumas coisinhas E deixei assim minha cara Sempre quiserem arrumar um quartinho assim pra mim Assim, tipo, bem decorado Minha cara assim é uma coisa bem garotinha, né? Porque eu sou muito garota Só tenho 14 anos 14 anos só Vou começar mostrando pra vocês apartamento Eu devia ter feito esse vídeo antes Eu já troquei de apartamento, já morava em outro Só acabou que eu não consegui gravar porque eu tava sem notebook Eu contei pra vocês que meu notebook quebrou, né? Tive que comprar outro e foi babado Mas eu consegui E aí, como eu tô aqui no meu quarto Eu vou começar mostrando o meu quarto pra vocês, viu? Vou começar mostrando pra vocês o meu quarto primeiro E depois eu mostro o restante do apartamento Gente, o meu quarto é muito simples Então vai ser muito rápido pra mostrar pra vocês o meu quarto Mas é bem grandinho o compradão que eu tava antes No outro apartamento Porque era muito pequeno, muito pequeno E bem mais caro que aqui E aqui é super ok o tamanho, assim Normal pra mim Tá ótimo Gente, esse aqui é meu quarto Deu uma adiambásica nele, né? Eu acordei no levanteiro da cama, né? Tô dentro de roupão, hein? Eu fiz um make pra vocês Aqui é meu quarto Aqui tem meu novo notebook Aqui tem umas águas Que eu sempre deixo aqui do lado É água Com pro natural, né? Aqui essas gavetas eu coloco, tipo Uns bolachinhas minhas Água, essas coisas Que eu fico mais perto Eu sempre tô com fome Então eu sempre pego do lado E eu sempre passo o dia todo o meu quarto Vestindo no notebook Vendo coisas pra fazer Digitando vídeos, umas coisas E é isso, mano Porque eu, independente de qualquer lugar que eu esteja Eu só consigo disso aqui, ó No notebook, na internet Eu consigo trabalhar É como eu tô me precisando da adaptação ainda aqui Que o cara tá um pouco fraco Mas vai melhorar isso Muito, gente Vai ter muito conteúdo legal pra vocês ainda Aguardem Só Aqui tem esse salto ainda Que eu não usei ainda pra sair Ele é muito lindo É vermelho Aqui, olha Tem umas borboletas Que eu comprei no eBay também Baratinho, ó Que eu preguei E elas são tipo 3D Parece mesmo de verdade Olha que linda Tem a minha cortina de luzes Essa cortina amarela eu vou trocar Vou lá no Corrisa Pegar uma cortina que chegou ainda Tem esse espelho aqui Muito menino Que é pra Eu viver transando Lógico Coloquei esse espelho Aqui é minhas make Gente, onde que eu faço minha make Eu coloco aqui do lado E aqui na cidade da gaveta tem mais makes Ali embaixo tem mais tipo Paletas, as coisas E eu comprei vários desses Negocinho de organizador Que eu coloquei as make dentro As batom, essas coisas Fica melhor pra organizar Aqui tem um lixinho Que a gente tirou o lixo ali Aqui tem o roda-roupa Que tem as minhas bagunças de roupa Eu só tenho esse casaco Tô aquele laranja Só Tenho que comprar mais casaco Que é meio caro aqui Os casacos Que eu passo muito frio às vezes Minhas roupas Eu dei tudo porque Deixei com meus amigos Deixei uma mala também no meu amigo Tem as coisas de cabelo meu Gente, cabelo E também uns bombom aqui Que eu deixo Que vocês me gostam de comer Esse bombom aqui é baratinho É R$3,50 E no Brasil Me fala que é caríssimo E esse bombom, gente É muito bom Sério Muito bom mesmo Aqui tem um perfume da Ariana Grande Que eu comprei aqui Gente, ele é muito cheiroso Sério, eu recomendo Aqui tem as coisas da Melissa Que é o removedor da cola Daqui é a Boa No quarto A Go2b Que é pra fixar também Tem uns negócios de colgate Pra escovar o dente Fazer bocejo Aqui os negócios de De limpar rosto Aqui Esfoliante Shampoo E condicionador Pra cabelos loiros Da marca Osmo É profissional Gente, ele é muito bom Eu recomendo Comprei essa máscara de hidratação Da série Expert Da L'Oreal Gente, é muito bom também E cimentos aí no Brasil Me falaram que é tipo Uns R$15,00, né Aqui custou um pau Só aceita que dói menos Chora, que hidrata E aqui tá as gavetas Que eu coloco aqui Calcinha Aqui roupa Aqui só short E aí eu Até pareço achinho E aqui tem a minha ring light Aqui tem um aquecedor Graças a Deus Ali eu coloco minhas toalhas Ou coloco meu casaco Aqui nesse negocinho E é isso O meu quarto é basicamente isso Bem simplesinho E é muito legal Quando apaga as luzes Olha Olha Ele fica incrível Quando tá escuro A noite fica melhor ainda Eu comprei umas luzes Olha A cortina também é maravilhosa Tem como aumentar A velocidade da luz E tudo É muito perfeito Eu amei Essa decoração que eu fiz assim Ó Eu espero que eu não mude daqui Tão cedo Porque eu odeio Eu mentir com mudança Vou ter que tirar tudo daqui E colocar Ai, mano Nem me fala isso Enfim Olha que legalzinho Ainda do meu quarto Tem Um banheiro aqui Tem dois banheiros Na verdade Um aqui é de fazer cocô Tem negócio de fazer açúcar Outro tem a banheira Que é de banhar Aqui Aqui tem um Tipo um depósito De coisas Do apartamento E aqui também Tem um depósito também A porta E é bem legal Que tipo as encomendas O cara só sobe E coloca assim Pra esse buraco Opa Não precisa você receber Só quando é caixa grande Aí você tem que ir lá receber Aí aqui tem um Acho que fica as coisinhas Aqui tem um corredor Minha amiga tá arrumando As coisas dela ali Aqui tem outro quarto Eu tô contando uma bagunça Que é um quarto de guardar As coisas Do apartamento Que eu tava organizando aí Ali tem um quarto dela Aqui ela tá mexendo E aqui tem a cozinha Gente Olha a cozinha É bem pequenininho Já praticamente acabou O apartamento A cozinha tem Micro-ondas Esse negócio De açúcar De cheiro Tudo já vem Tudo imobiliado Tem essa mesa Aqui tem um negócio De estender roupa Aqui tem um aquecedor Também graças a Deus Aqui tem os armários Tem vários armários A gente divide as coisas Ai amiga Ela fica do lado Eu fico no outro Aqui tem as coisas Tudo coisadinho Ó Escopo Xícara Tem muita coisinha Ok Aqui embaixo Tem um negócio De lavar louça Só que não presta Pra você enganar a gente Mas aqui tem um negócio Que a gente guarda De limpeza Limpeza de casa E esse negócio Fica pingando Ainda bem que a gente Não paga água Porque a água Amiga Paga água Em Londres Paga água Em Londres Da vincar Em cima Que esse negócio Que vaga Né Ainda bem que nós não paga Aqui tem a máquina De lavar Olha Não cozinha Tem que usar É tudo É tudo Minha amiga Todo dia Tá lavando roupa E ela lava Ela lava e seca Não seca Ou não É o de barra da mesa Que seca Aqui ó Vou secar Aqui fica o de barra da mesa Aqui tem o negócio Que a gente guarda Tem sacola Aqui tem uns Garfo Colher Essas coisas Aqui tem uns Negócios Aqui tem uns Faquinhas Ó Maricola Prima money Mário só tem isso Porque eu não comprei Coisa pra nada Aliás Gente Esses nuggets Aqui eu vou tentar Que jogar fora Eu acho Porque eu comprei um Que é de eggs Eu acho Soft O negócio dele é de eggs Eu gosto do donuts De chocolate Mas aqui tem muitos Lugares que tem donuts O povo adora donuts Aqui Eu adoro esse Miojo O que de Copa Nudos Ele é muito bom Gostosinho Tem dois deles Tem quatro desses aqui Que eles são muito bons Também Só que Não tem muito sal Gente Tô com a própria Tempero pra cá Porque As comidas daqui Tem um cheiro Super gostoso Mas quando você come Não tem gosto Vou mostrar logo Porque aproveitar Que ela tá cheia Que tem comida Porque se eu fosse mostrar Depois Se não tivesse nada É ser uó Aí aproveita Aí Ali em cima Fiz as coisas Minhas amigas Aqui tem as minhas coisas Tem muito iogurte Que eu sempre comi iogurte Tô cagando todos os dias 24 horas Muito refrigerante Porque aqui Gente É muito O pacote Tipo Seis pounds Você pega Doze Paga vinte e tanto Pega vinte e quatro Negócios Mano É muito baratinho Refrigerante Já acaba com a gente Eu comprei um monte Fanta Ela dá Fanta Mas aqui tem as minhas frutas Ó Maçã Morango ali Uva Esse iogurte aqui É maravilhoso Toma no café da manhã Sempre Vem com os negocinhos Aqui de bolinha Você vira assim E come E come Eu preciso Come sentir Uma bebê E aqui é bem bonitinha Gente Ó Tem até uma visão Assim bonita Pra você ver Quando estiver lavando louça Uma visão assim Que você fala Ai não tô no Brasil Tô lavando louça Mas não tô no Brasil Entendeu? Aquela coisa A iluminação Maravilhosa Tirou uma selfie Selfie na cozinha Em Londres Sempre tem que colocar isso Assim ó Tô fazendo o que? Tô aqui no banheiro Em Londres Entendeu? Fala Ai tô aqui na cozinha Onde? Em Londres Tô aqui no calabouço Tô em Londres Tô em Londres Visão assim Bem legal Não sei se aqui abre Deixa eu ver Ai Muita função Não sei abrir não Enfim ó Essa é a visão Que eu tô dando aqui de cima A gente mora no Iron Floor E É bem legalzinho Parece que eu sou Aqueles filmes Que a gente fica assistindo né Aceita que dói menos E foi esse vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Me sigam no Instagram Deixa nos comentários Das soluções de vídeo Que vocês querem que eu grave O apartamento aqui gente Não é muito grande Então não tem muita coisa Pra mostrar Mas ele é super confortável É super bonito E O valor dele é até bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo viu Um beijo pra vocês E até o próximo